Olha o respeito do meu país, 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 olha o respeito do meu país. Já me dizem que eu morrei, meu lugar já foi um pouco vago, a mãe que me tinigria, a minha cora superi, a casa tem que compara, o tanto do melhorou, está o meu país queim, o que eu vim? Tô, tu, 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 tu. Tchau, tchau.